Música Bom avião, tá aí fogo, vai lá Guarani Música É hora do Bugri da Band O Guarani completou o décimo segundo jogo consecutivo sem vitória Pelo menos o empate diante do Madureira fez a esperança de gols do Bugri balançar as redes pela primeira vez com a camisa alviverde Fiquei feliz pelo gol, mas fiquei triste pelo resultado A gente lamenta, perdemos dois pontos dentro de casa Pior do que o empate foram as cenas de violência entre duas organizadas do próprio Guarani Fato lamentável, foi uma situação ali que a gente estava dentro da partida Infelizmente ocorreu lá o que não deveria ter acontecido Mas isso aí agora espero que eles tirem de lição Que também a gente tem receio de ser prejudicado por isso Mas eu acho que é torcer agora para não ter problema mais na frente Para que a gente não possa perder a nossa torcida, que a gente não possa perder o mando de campo No segundo tempo do duelo do último sábado, o técnico Evaristo Pisa armou um esquema mais ofensivo com três atacantes Algo que favoreceu o candidato artilheiro do time Contribuiu bastante, todo mundo ali da frente se ajudou o máximo Na hora que ele fez a substituição, os jogadores que entraram tentaram ajudar Contribuiu no seu futebol Isso aí ajudou também a gente ali na frente para que a gente tivesse um pouquinho mais de oportunidade para fazer os gols Agora é trabalhar durante a semana toda Decidir o melhor esquema e buscar logo os três pontos Porque a classificação na tabela da Série C já começa a incomodar Hoje eu olhei, eu me senti meio... eu fiquei um pouco triste Mas a gente não pode olhar a tabela agora A gente tem que jogar um jogo a jogo Cada partida a gente vai evoluindo E tomara que na próxima partida a gente já consiga a vitória E dar um passo maior na tabela para que a gente chegue no final E consiga o nosso objetivo que é a classificação para as semifinais Bom, CH, você estava lá em Americana, com essas cenas lamentáveis Aí briga dentro da própria torcida Um negócio ridículo, duas facções brigando por causa de espaço no estádio E o que você acha que vai acontecer? Porque o Guarani deverá ser incluso no artigo 213 E prevê de 1 a 10 mandos, perda de 1 a 10 mandos de campo E também multa de 100 a 100 mil reais O que você acha que vai acontecer? Eu tenho duas respostas O que eu espero é que o Guarani não seja punido Mas o que eu tenho como experiência em casos parecidos com esse Pelo relatório que foi feito da arbitragem Pelo relatório que foi feito pela polícia militar O Guarani vai ser punido, infelizmente Eu lamento muito dizer isso Só se acontecer um trabalho muito forte de bastidores Um trabalho muito forte na parte jurídica Mas infelizmente imagens Tinha televisão para a rede nacional Tem o relatório do árbitro São muitas coisas que trabalham contra O fato do Guarani ficar livre dessa punição, infelizmente A televisão ao vivo Tem uma moça no meio ali, com a camisa número 9 A barbaridade Apavorada ali, olha lá A situação terrível, né? Aí agravado por isso, né? Meter o fogo na bandeira lá na faixa Meter o fogo na faixa de uma das torcidas Eu não estou dizendo nem que A, nem que B Tem razão, isso não pode acontecer O Guarani precisa de união De as pessoas trabalharem em conjunto Não desta maneira Ô Veiga, você disputou a Série C O Guarani está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro Você foi campeão da Série C Era diferente naquela época O campeonato, eu acho até que era bem mais difícil do que agora 64 times disputavam a competição Qual que é o segredo aí para ganhar essa competição Para subir na Série C? Campeonato pegado, muito forte É, um campeonato muito difícil É complicado esse campeonato Agora eu acho que melhorou um pouquinho, né? 20 equipes tem uma diferença Em relação a quando a gente jogou em 2007 Que eram as 64 equipes Eu passei por duas fases de mata-mata Para depois chegar entre os oito É, e na verdade agora dois grupos de dez Você só precisa ser Melhor do que oito times para você subir, né? Que os dois melhores desse lado sobem E os melhores do outro lado sobem É dois de cada lado, né? Exatamente Quer dizer, não é tão difícil assim, né? Não Eu acho que melhorou muito a qualidade da competição Por ter essas 20 equipes apenas disputando o campeonato Mas é um campeonato pegado É um campeonato Tem que ter um planejamento A gente sabe que as dificuldades das equipes é muito grande Principalmente em termos de custo, né? Isso o Guarani vai enfrentar como todas as outras Mas eu tenho certeza e torço que o Guarani tenha a capacidade De conseguir o acesso aí Porque a gente sabe que é um clube importante para a gente O CH, repita a sua pergunta Que foi, na verdade, uma colocação Para que o Veiga possa responder É, porque termina o campeonato Aí o Marquinho resolve trocar o time inteiro, né? E todo campeonato ele remonta e remonta bem E eu queria saber como é que vocês fazem lá Se os olheiros são bons mesmo Ah, vamos parar com essa bajulação toda Não, é verdade Olha só, pega... Angelito Neto Sabe o que que o... É o que cobre lá o Bragantino Sabe o que o Foguinho está assim? Você acha que vai te retomá-la, hein? O Paulista de Júnior aí não consegue montar um time competitivo E o Bragantino monta e monta toda hora É isso que eu queria que você respondesse Angelito é uma figura Mandar um abraço para ele Figurasse? Estou judio dele lá Toda vez que chega no treino Dou uma canseira nele Mas assim, eu acho que é a credibilidade A confiança que o Marquinho me passa Para que eu possa fazer o meu trabalho De montar equipe De buscar jogadores que se identifiquem com o Bragantino Porque não adianta eu trazer um jogador com perfil de jogar em grandes equipes Para querer fazer competição no Bragantino O que que é esse perfil do jogador do Bragantino? Jogadores que se encaixam naquilo que a gente acha que é importante para o grupo Então todo mundo trabalha em prol de buscar um objetivo De formar um grupo bom De ter a expectativa de estar sempre fazendo grandes competições E automaticamente Tem uma mosca aqui, cara Tem, tem Abelha Cuidado com a dengue É, mas isso aí é abelha Os caras estão vivos Ela vai encostar, a cara está doce A abelha pode deixar Porque a abelha, quando chega uma abelha assim Fala que vai estar trazendo dinheiro É verdade, então deixa picar Então deixa picar à vontade Ai pra lá, pateta Não tenho nada, declara nada Abraço boca, que está assistindo o programa É justamente a confiança e o planejamento que a gente tem Que faz com que a gente consiga montar grandes grupos Mas é difícil, hein Não é fácil não Não é fácil Eu também acompanho a 2, a 3, B1, B2 Mas você tem uma rede de olheiros? Porque não é possível Não, a gente tem uma É, porque não dá para assistir tudo que é jogo Ele deve ter informante, não é possível Não, a gente acompanha Tem algumas pessoas que a gente confia, né Que mandam informações E a gente vai atrás dessas informações Saber se realmente Se os jogadores se encaixam no perfil do Bragantino É, e quase sempre, né Todo ano O Bragantino encaixa aí para um mercado De 3 a 4 jogadores É, eu estou falando Verdade Então para o clube isso é muito importante E pelo que a gente sabe A categoria de base lá do Bragantino Não é tão forte assim, ou é? Não existe Então É isso Como é que é fácil fazer futebol? É que tem uns filósofos aí Que eles complicam É simplesinho para fazer A categoria de base do Bragantino Ela é trabalhada É terceirizada, né? É terceirizada para uma equipe amadora da cidade, né? E aos poucos eles estão conseguindo Ter uma estrutura em termos de condições De fornecer jogadores para o Bragantino Mas demora um pouquinho O Luiz, o nosso produtor Está me passando aqui O nome do Danilo Bueno Que está voltando para o Bragantino Acho que é a terceira vez que trabalha com você, né? É, o Danilo Bueno Estava no São Caetano Estava vindo o Danilo Bueno O Samuel Santos, né? Que é o lateral E o Luiz Eduardo Esse Samuel É que jogou Apareceu no Paulista em Jundia Não é isso? O lateral direito Ele apareceu no Mirassol Depois foi para lá É isso Depois ele foi para lá Muito rápido São Paulo, é que posição? Lateral direito Lateral direito E o? Luiz Eduardo Luiz Eduardo Quarto zagueiro Quarto zagueiro Esse quarto zagueiro Que jogou no 15 15 braço E com isso você fecha o ciclo de contratações? A princípio sim Tem mais dois atacantes que estão chegando hoje Quais são? Um é o Josimar E o outro é um garoto que inclusive Teve no Guarani Eu não vou lembrar o nome dele O Josimar é atacante? Atacante de referência Ou é cento? Referência 1,95 1,95 1,95 Ele está vindo de onde? Ele está vindo do AutoSport Na Paraíba E qual foi o outro? 24 anos E o outro é um É um que estava jogando também Com um garoto que nós dissemos Que é Ele disputou o Campeonato Baiano Em que época? Rapaz, eu não me recordo Mas recente agora ou mais lá para trás? Um pouquinho mais para trás Mas ele é novo O moleque tem 22 anos Ah, então Agora eu estou novo Não é o que estava no Rio Claro Não, não Ele estava disputando o Campeonato Baiano Pelo Galícia Olha, é o seguinte Daqui a pouco nós seguimos aqui com o Marcelo Wenger Você veja O Bragantino está fazendo uma ótima campanha Na Série B do Campeonato Brasileiro Mas não está acomodado Está trazendo jogadores Está reforçando o elenco Esse é o trabalho que precisa ser feito Ou seja Não gera acomodação mesmo Apesar de estar fazendo aí um ótimo trabalho na competição Mesmo apesar disso Não gera acomodação E está trazendo reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro Com o intuito de subir Vá acessórios 3 vias Conhecer o novo Climatizar Evolve o mais avançado climatizador de ar Maior volume de ar da categoria Design arrojado Com menor altura do mercado Reservatório cilíndrico Com 25 litros Adaptável a qualquer modelo de caminhão Exclusivo sistema de iluminação externa Quando precisar de peças e acessórios para o seu caminhão Piovan Não tenha gastos desnecessários Fale direto com quem entende do assunto A Acessórios 3 vias é uma das maiores empresas do ramo de acessórios Tem tacógrafos, parabrisas, latarias Lonas, capota marítima, climatizadores, rodas em alumínio e ferro, rodoar e muito mais A Acessórios 3 vias em 2014 completa 40 anos Marginal da rodovia em Anguera, quilômetro 104 em Aparecidinha Campinas Acesse o site para saber mais Acessórios 3 vias.com.br O hábito intervalo, voltamos já já aqui na tela da Band Entendi Música 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 Música